Eu sei que está alguma coisa por cima. Não. Pois não consigo pegar isto. . . . Tchau, tchau, tchau. E o preciso mais copiado é... Há sempre um déficit de pedra. Olha isto. Foi aquilo. Chamado de déficit de pedra. O nível de uso aqui é 0? Não, é o URL, não é? Ok. É 6. Ok, vamos por ali a pedra e vamos... Que me... Que me... Finalmente. 2. Vamos partir até aqui em baixo. Aí está. Maravilha. Agora... Que me... Que me... Que me... Vou por ali na intersection. E... Se calhar vou terminar por as... Não, vou só ver que aqui há um bocadinho mais à frente. Só um bocadinho. Um bocadinho mais à frente. Vou dar aqui um um pouco. 3x3. Fica sem um pickaxe. Não tenho mais. Ah... Depois eu morro. Desfoco. Esse. Ui, aqui é muito morto. Ai, eu morro. Quero fazer tudo. Se não vejo, agora quase pode fazer compras. Tudo constrói. Tem que pôr aqui uma barreira de coca. Isto não está grave. Está grave, está. Isto está um bocado grave. Isto que estou a perder a armadura, que não é nada bom. Não tenho setas nenhumas. É feito as setas. 5 a 64. E eu pôr aqui um baú também não era nada uma ideia. Ah, está aqui uma bomba ótima. Não, está de jeito. Não, isto está de jeito. Aqui, vamos só. precisar, precisar de uma um piquex aqui já está, ainda está o tempo vamos a fazer outra boa noite piquex podia fazer ferro também, deixar de ser pobre tanas está impecável está bom, vamos a ir ah, bateu vou falar sozinho pois é que ele tem limacena, malandra mas poderia certamente, outro arco poderia estar encantado eu é que ficava encantado isto está a correr razoavelmente bem está em armadilhas? mas, não, é mais um livro aquela madeirinha branca agora ver o que é que diz o sinal calma, calma e eu dar a cabo daquela lava também era inteligente? não, era, era então, cadê? está aqui é isso pronto, será que há alguma coisa por baixo da lava? ah, não vi o problema já apertou olha, até vou ler o livro vou relaxar um bocadinho pode vir também isto pode vir também isto acho que não tem nada para baixo não, não tem nada para baixo vou ler o livro acho que perdi o primeiro quando me raio isso é muito chato isto é muito chato não misture as coisas amigos uma coisa é jogos outra coisa é histórias vamos lá não 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 tais nem não Sacana do Creeper, meu. Não se ia chamar Creeper, se ia chamar Asshole. 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 Oh, como é que era este, já não sei, era o Exploding, não sei o que mais. Olha a água, você foi só a meter ela, nada garante. Bem, vamos aí, se acuráçoe. Vá, amigo. Não fui eu que joguei mal, risquei. O que é que é isso aqui? Diving Helmet, oh pronto, temos brincadeiras. Diving Helmet. Respiration 3, Aquafinity 3. Ae. 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 Sim Você sabe que você conhece? Você sabe que você conhece? Não tem mais Já tem aqui mais Não sei... Estou... A esposa... A esposa... A esposa... Estou indo precisar... A esposa... A esposa... E mais... Vamos fazer outras... As comestras... Sou... Conseguiu os randes... Não sei... Ai estão... É isso aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou ir aqui no tomal Não parece que isso vai acontecer Por que era que eu vou? O que é 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 que eu estou a fazer? Um nome e Jórdia Ojo! Ah, é assim sim! Assim já brinco! Se calhar basta um branco, basta meter um sítio por onde pôr uma tocha no teto, já me basta para ver ao fundo. Isto para quem está a ver deve ser uma bela dor de cabeça, estes movimentos rápidos e rápidos. Não vou me meter na água escura, nem pensar, a água parca, toda a parca aquela água, sabe-se lá quanto tempo é que é que isto está parado. Não parece. Não parece. Não parece.